Pessoal, parece que a popularidade de Bolsonaro está melhorando entre as camadas mais pobres da população, hein? Vamos entender esse negócio aí? Estão dizendo que é por causa do Auxílio Brasil? Será mesmo? Vamos entender, né? Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, né? Então, a notícia na Veja aqui é que o novo Bolsa Família já melhora a imagem de Bolsonaro dizem aliados. Repara como é que o cara é cuidadoso, né? Primeiro que ele não chama o programa de Auxílio Brasil, que é o nome do programa, e segundo que ele diz que dizem aliados, não estou dizendo que isso já melhorou ou não, né? Mas todo mundo sabe que sim, que isso é verdade. O Auxílio Brasil, que começou a ser pago em dezembro, certamente vai ter um efeito positivo na popularidade de Bolsonaro. Mas a coisa toda vai além disso, né? Existem vários outros efeitos que tendem a levar a uma melhora na situação de Bolsonaro ao longo deste ano. Particularmente o fim da pandemia, que tudo indica, após essa onda da Covid, da Ômicron, a coisa tende a melhorar, e a melhora da economia. Se essas duas coisas se confirmarem, Bolsonaro tem uma estrada aberta pela frente para a reeleição. É muito fácil para ele isso, né? Agora, repara, por que o cara está começando a preparar isso aqui? Dizer que, olha só, pode ser que Bolsonaro melhore nas pesquisas justamente por causa do Auxílio Brasil. Eles estão querendo atribuir especificamente o Auxílio Brasil, porque certamente vão dizer que Bolsonaro está comprando as pessoas, comprando voto e coisa e tal, né? Lembra? O próprio Lula acusava Fernando Henrique Cardoso de comprar voto dos pobres com o Bolsa Escola, que era o antecessor do Bolsa Família. Quando o Lula ganhou o poder, ele foi lá e botou o Bolsa Família, né? Em tese, comprando votos, como ele mesmo havia acusado Fernando Henrique. E, lógico, o Bolsonaro fez a mesma coisa agora. É aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, a política tem um interesse próprio. No final das contas, esperar que o Estado diminua é uma ilusão, não vai diminuir. A tendência dele é crescer cada vez mais, não tem jeito. Mas, enfim, no final das contas, o que a gente vê aqui é isso, né? Os adversários de Bolsonaro querem atribuir essa melhora, que certamente está vindo por aí nas pesquisas, ao Auxílio Brasil, quando, na verdade, é uma coisa muito mais ampla, né? Ah, mas como é que eles sabem que vai vir uma melhora, né, coisa e tal? Eles estão dizendo aqui que existem pesquisas que indicam isso. E eu não duvido, é o que eu falo para vocês. Essas pesquisas eleitorais são caras, elas são muito caras. O pessoal tem que gastar uma grana para isso. Quando eles pegam essas pesquisas e divulgam de graça para todo mundo, como você vê aí, tipicamente essa coisa é para influir na eleição. Eles querem mudar a sua cabeça na eleição, querem fazer você crer em alguma coisa. E ninguém dá nada de graça nessa vida, infelizmente, não existe almoço grátis, né? Então, o que eles fazem é isso. Essas pesquisas que estão saindo aí com muita frequência, mostrando Lula com 200% de intenção de voto, não sei o que lá, elas têm exatamente este objetivo, influir na posição das pesquisas. Não é uma coisa que você possa realmente considerar como válida, né? Como eu falei para vocês, eu não duvido que Bolsonaro tenha perdido algum apoio ao longo do ano passado. Foi uma briga muito grande, a mídia tradicional batendo no cara o tempo todo. E justamente entre a população mais pobre, que ainda é o grosso que assiste a mídia tradicional, ele sofreu realmente uma depreciação aí na intenção de voto ou na popularidade, né? Agora, é o que eu falo, com o fim da pandemia, se a economia realmente se mantiver estável, se mantiver crescendo, não precisa explodir, crescer absurdamente, mas mantiver adequado, não explodir a inflação, a inflação caminhar para o controle, parece que estamos caminhando para isso, né? A gente teve uma diminuição na inflação aí já de dezembro em relação a novembro, e agora de janeiro em relação a dezembro, parece que vai no mesmo sentido. Isso tende a melhorar os números de Bolsonaro. Então, o pessoal, essas pessoas que lidam com política, elas têm pesquisas que elas pagam e não divulgam. Por quê? Porque isso é informação estratégica. Se realmente ela não faz questão de convencer ninguém com aquele número, ela não vai divulgar. Pra quê? Ela pagou caro por aquilo. Vai usar aquilo estrategicamente para planejar a campanha. Então, o que eles estão dizendo aqui é justamente isso. Olha só, ele já tem pesquisas mostrando que a popularidade de Bolsonaro tende a crescer daqui pra frente, e eu acredito que sim. Primeiro que eles não vão conseguir manter essas pesquisas fajutas deles por muito tempo. À medida que vai chegando perto da eleição, eles têm que começar a convergir para um número mais razoável, porque, lógico, na eleição vai ficar todo mundo sabendo a verdade, embora esses institutos já estejam todos queimados em termos de errar muita coisa. Eles ainda têm alguma honra pra tentar defender ali, né? Se começarem a queimar tudo assim, aí acabou, né? Não tem mais nada. Então, isso aqui é um aviso que o pessoal está colocando que já vem melhora na posição de Bolsonaro. Aí, o que é muito além do Auxílio Brasil, tá? Não é só Auxílio Brasil. Como eu falei pra vocês, as contas do governo tiveram o melhor resultado no ano passado, ou seja, o governo de fato conseguiu parar de imprimir dinheiro em 2021. Eu tenho um certo receio que volte a imprimir em 2022, mas pelo menos em 2021 ele parou de imprimir dinheiro, e por isso que a inflação está ficando controlada, está tendendo a diminuir. Agora, isso é uma coisa que ajuda muito o governo, não tenha nenhuma dúvida, né? A gente está vendo também o fato de várias empresas, de vários investidores saírem dos Estados Unidos e estarem investindo em outros países emergentes. Isso pode ser uma coisa que ajude o Brasil também. É lógico, a gente não sabe. A economia mundial está numa situação muito complicada. Há quem fale numa superbolha que está pra estourar aí, e isso certamente seria algo que influenciaria na percepção do Bolsonaro aqui no Brasil. Infelizmente, o fato é que o presidente acaba sendo colocado como culpado, mesmo de coisas que ele não necessariamente deu causa. A pandemia é um caso desses. Enfim, tudo caminha para uma melhora nessa situação do Bolsonaro, nas pesquisas e em tudo mais até a eleição. Vamos ver como é que isso caminha, como é que isso anda. Eu mantenho a minha posição, como eu disse pra vocês, que vai ganhar fácil a seleção, não tem o que possa fazer. Agora, realmente, dependendo de pra onde vá a economia no meio do caminho, aí a coisa pode mudar de figura. Vamos ver como é que caminha a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.